Olha só que interessante, como você pode perceber aqui eu estou tomando um laço, o mercado está me dando umas palmadas aqui, estou 3.100 reais no prejuízo, mas eu acredito muito que a gente vai continuar caindo, porque uma das estratégias que eu ensino é a fórmula 3x3, o mercado na sexta-feira fechou lá em cima, na segunda-feira abriu aqui embaixo e ele subiu, ele parou exatamente na metade desse gap, que é o que a gente chama de pullback de gap, então eu creio com força que o mercado vai continuar caindo, então eu estou fazendo essa operação de venda aqui para pegar essa queda do mercado, além disso eu estou acompanhando uma leve movimentação de alta aqui que já foi rompida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, então eu acho que a gente está batendo aqui para romper esse fundo e continuar esta queda, o mercado já abriu um gap de baixa, já abriu nas mínimas e agora a gente está tentando se manter acima dela, mas estamos aqui dançando próximo desse rompimento, dessa linha de tendência de alta, vamos acompanhar aqui, vamos ver o que vai acontecer e se esse trade vai ser um trade lucrativo ou a gente vai aumentar o nosso prejuízo aqui nessa operação, vamos acompanhar aqui um pouquinho. Voltamos aqui então com esse trade e zerando essa posição, colocando 1.100 reais no bolso de lucro, na verdade recuperando todo o prejuízo que a gente teve antes, numa análise muito bem acertada aqui. Qual foi a grande sacada por trás desse trade? Bom, primeiro o seguinte, você tem que entender desse setup, desse método, que é um dos métodos que os traders de elite utilizam, que é a tal da fórmula 3x3. Esse método ele consiste em te ajudar a ganhar dinheiro logo na abertura do mercado, agora são aproximadamente meio dia, são 11h53 e esse é a finaleira do método 3x3, que compreende das 9 da manhã até aproximadamente as 12 horas. Esse é o melhor horário, a melhor janela operacional para a gente. E uma das táticas, um dos princípios da fórmula 3x3 é que quando o mercado abre em gap e o preço volta na metade do gap, acontece o que a gente chama de pullback, pullback de gap e esse é um ponto de entrada para a gente poder fazer a nossa operação, acompanhando a queda do mercado, enquanto, olha que engraçado, muitas pessoas acreditariam que o mercado ia continuar subindo quando ele batesse aqui, ia continuar subindo e eu apostei e ganhei nessa queda, recuperando o loss que a gente teve anteriormente. Lembrando, você não está aqui para ser perfeito, você não está aqui para ser lucrativo. Se a gente for, por exemplo, olhar o resultado dos membros que fazem parte da nossa sala de sinais, por exemplo, você vai ver que eles tiveram um lucro de R$484 em apenas um mês. Com quanto que eles começaram, Suriel? Começaram com R$200, ou seja, eles dobraram o dinheiro deles. E caso você queira aprender quais são os métodos oficiais que os traders de elite utilizam para ganhar dinheiro, aqui estão eles, esses são os métodos dos traders de elite. São os métodos que a gente utiliza todo santo dia na sala de sinais para ganhar dinheiro com consistência, todos os meses, desde dezembro do ano passado, que a gente não sabe o que é perder dinheiro. A gente ganha dinheiro a rodo, começando com R$200. Por exemplo, em julho, quase que multiplicamos por 12 vezes o nosso capital de R$200, foi para R$2.427. Loucura, nesse mês já estamos dobrando de novo. Esse é o método que a gente utiliza, muitos alunos ganham dinheiro e você pode fazer a tua inscrição para esse método clicando no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, voltando para o trade, estava perdendo, recuperei o loss, botei dinheiro no bolso, R$1.100, praticamente um salário mínimo aqui nessa operação. E o mais importante que você tem que manter em mente é, não importa se você perdeu, o que importa é que você tem que sempre seguir o método arrisca, porque tem vezes que você vai perder e tudo bem, o problema não é perder, o problema simplesmente é você perder mais do que você ganha. Então, eu perdi os R$2.000, R$3.000 ali, mas ganhei R$4.000. Então, eu recuperei todo o loss e botei um lucrozinho no bolso. O trader de elite não é o cara que nunca perde, mas é o cara que coloca lucro no bolso. E colocar lucro no bolso não significa que de vez em quando você vai perder. O que não pode é você perder mais do que você ganha. Então, princípios básicos de um trader de elite, ter gerenciamento, gerenciamento de risco, ter um bom método e ter, obviamente, disciplina para sempre seguir esse método arrisca e aplicar tudo do jeito que deve ser aplicado. Se eu tivesse, por exemplo, imaginado que o mercado ia continuar subindo, eu provavelmente ia aumentar o meu prejuízo. Sendo que eu apliquei a estratégia do direito certo e recuperei o loss e botei lucro no bolso ainda. Sempre que você estiver perdendo dinheiro, pensa no seguinte, quando você estiver num loss, você não pode fazer o teu próximo trade para recuperar esse loss. Você tem que fazer o próximo trade simplesmente com base na análise, na técnica em si. Porque se você fizer operações para recuperar o teu prejuízo, você vai acabar perdendo dinheiro e aumentando ainda mais o teu loss. Isso tem a ver muito com o trade de vingança, tá? Os traders de elite não cometem esse erro. Eu já cometi muito esse erro, que é meio que me vingar do mercado. Fazer uma operação simplesmente para recuperar um prejuízo. E quando eu tento recuperar esse prejuízo, eu acabo perdendo cada vez mais. Porque eu estou fazendo um trade com base na emoção e não na razão da estratégia, da técnica, do método. Caso você queira, esteja pensando, pô, eu quero aprender, quero utilizar os mesmos métodos que você utiliza, Suriel. Como que eu faço isso? Esse aqui é o link, tá? Para você poder fazer a tua inscrição para o método trade de elite. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, está na descrição do vídeo. Você pode, inclusive, assistir essa aula aqui, onde eu entrego um mega conteúdo mostrando detalhes do método, como que você pode ganhar dinheiro com ele, o sistema anti-perdas e etc. Então, nessa página que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, você pode ter isso tudo. Começando, então, segunda-feira, 25 de setembro, com lucro no bolso, na sala de sinais lucro também. E eu quero ver se você vai começar a ter lucro também para encerrar o mês de setembro do jeito certo. Vamos que vamos. Te vejo na próxima aula. Tchau.